A palavra amiga do Bispo Macedo No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe abundantemente a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero isso para você. Nós queremos isso para você de todo o nosso coração, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma. Nós queremos que você seja absolutamente abençoada. Mas, o meu querer não vai fazer a diferença, porque a bênção que você quer de Deus, a felicidade da bênção, depende de você, depende da sua atitude, depende do seu comportamento em relação a Deus. A bênção que Deus tem preparada para aqueles que o amam, depende daqueles que o amam, que o buscam, que investem. Ao invés de você ficar investindo, pensando na roupa que vai comprar, na comida que vai comer, no seu casamento, no seu namoro, naquela criatura que você está começando a se relacionar, ao invés de você pensar nas coisas daqui da terra, nas coisas materiais, a gente trabalha, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer os nossos afazeres, isso é normal. Mas, a prioridade na sua vida, se você quer ser a própria bênção, se você quer ter a bênção dentro de si, a prioridade tem que ser o recebimento do Espírito Santo. Sem ele, minha amiga e meu amigo, não há como você ser feliz, não há como. Não adianta oração, jejum, nada. Só adianta quando você investir a sua vida no altar, colocá-la totalmente à disposição de Deus. É isso que Jesus fala. Olha só o que o Senhor Jesus fala com respeito ao Espírito Santo. Ele diz assim, Quando vier o Espírito de verdade, o Espírito verdadeiro, o Espírito de Deus, Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos guiará em toda a verdade. Quer dizer, quando o Espírito Santo vem sobre nós, Ele dá a direção para você comprar, para você vender, para você casar, para você se formar, para você estudar, para você trabalhar. Ele te dá a direção para tudo na sua vida. Tudo que você quer, tudo que você almeja, sonha, vem quando você ouve a voz do Espírito Santo e obedece. E aí, para que você possa ouvir a sua voz, então está aí o conselho de Jesus. Receba o Espírito Santo. Esse é o conselho inteligente. Esse é o conselho de Deus. O Espírito Santo não vem para você falar em línguas estranhas. O Espírito Santo não vem para você ser uma pessoa melhorzinha, não. Ele vem para fazer de você a própria bênção. Para fazer de você a própria fonte de vida. Fonte de vida. Você acredita nisso? Pois é. É isso que Deus fez comigo e Ele quer fazer com você. Então a gente fica até angustiado, triste, por a gente conhecer a grandeza de Deus e o que Ele quer para a vida de cada um. E a gente passa isso para as pessoas. Mas elas estão mais interessadas nas suas vidas físicas. Elas estão mais interessadas em investir no seu corpo, na sua estética, na sua beleza, nos seus cabelos, nos seus olhos. Elas estão mais interessadas no exterior do que interessadas no mais importante que é a alma. Porque o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo está de pé. Sabe por quê? Porque existe uma alma dentro dele. Você sabia disso? Por exemplo, eu estou aqui fazendo programa, eu estou falando com vocês, vocês estão me ouvindo. Quem fala com vocês é a minha alma através da minha boca, dos meus lábios. E quem ouve aí do outro lado é a sua alma através dos seus ouvidos. Então as pessoas estão acostumadas a tratarem do corpo, querem um corpo sarado, querem casar, querem isso, querem aquilo, querem dinheiro, querem o Danke, querem, querem. E quando a alma bebe do Espírito Santo, aí ela é feliz. Aí ela não depende de marido para ser feliz, não depende do namorado, não depende do casamento, não depende de dinheiro, ela não depende de nada e de ninguém para ser feliz. ela é feliz por si própria, ela se torna a própria felicidade, ela é a própria fonte que jorra alegria. Será que você consegue entender isso, minha amiga, meu amigo? Quando você investir toda a sua vida, todo o seu ser no Espírito de Deus, ele vem sobre você e vai fazê-la feliz, vai fazê-lo feliz, com certeza. Pode ter certeza disso. Hoje nós vamos estar falando sobre esse assunto logo mais na reunião aqui no Templo de Salomão. Mas em todas as igrejas universais do Reino de Deus, o assunto é o mesmo, é o Espírito Santo. E se você quiser recebê-lo, qualquer igreja universal do Reino de Deus estará aberta e os pastores estarão disponíveis para orientar você e dar o melhor que eles têm. Fazer com que você venha jorrar a vida e a vida com abundância. Graças a Deus. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri Andei por lugares comuns à procura de ser feliz Me entreguei, por qualquer sensação, aos prazeres da vida Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar De repente eu senti um vazio no coração E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão Não deu pra essa dor segurar Essa cruz pesada demais Tentei, como um louco tentei Do meu próprio corpo fugir Sem ter mais lugar pra onde ir De joelhos orei Procurando uma luz Senti tua mão me tocar Meu amigo Jesus Seja onde for Me leva meu Senhor Quero te amar Te dar o meu louvor A qualquer lugar Pra sempre ao teu lado Quero estar Pois é, nós temos agora em sequência o testemunho Do Fernando O que nós acabamos de falar Eu estava, digamos, profetizando Para vocês Do que é a vida do Fernando Que nós vamos assistir agora Eu também vou assistir agora Em primeira mão Então eu queria que você atentasse para o testemunho dele Porque ele investiu a vida nos prazeres desse mundo Deus não quer te dar desprazer Deus quer que você tenha prazer sempre Mas o prazer que Deus nos dá É um prazer de justiça Quando a gente recebe o Espírito Santo Ele nos guia na justiça A verdade Toda a verdade É na justiça Em toda a justiça Então é para uma vida abundante Ele nos guia para a terra prometida Que manda leite e mel E o Fernando Se enquadra direitinho Nisso que nós acabamos de falar Vamos assisti-lo Meu nome é Fernando Tenho 28 anos E o meu passado foi o seguinte Eu tive uma adolescência Um pouco conturbada E aí foi passando o tempo Fui me afundando Conhecendo umas companhias Más pessoas Envolvi com o pessoal do meio artístico Conheci muita gente famosa Me envolvi com bebida, droga e tudo mais Eu fazia as pessoas rirem Só que por dentro eu estava chorando Eu... A gente ia pra balada, show, essas coisas Eu tinha muita companhia A maioria dos meus amigos eram famosos Tinham muito no meio do artístico Artístico assim Eles conheciam muita gente Então eu ia com eles Eles me levavam A gente ficava tudo junto lá Bebia bastante E... Eu usava muita droga Muitas vezes eu chegava em casa depressivo Com vontade de morrer Com vontade de me matar É... Minha esposa mesmo Hoje minha esposa Minha noiva na época Ia me buscar nos lugares bêbado Largado Eu ficava tipo Jogado assim que nem lixo na rua Teve traição da minha parte com a minha esposa O principal dessa... Dessa ribanceira que eu desci Foi a falta de caráter pra mim Eu não tinha caráter algum assim Tanto que o apelido que os meus amigos me davam era de lixo Eu falava Nossa Fernando é muito lixo Muito lixo Lixo era um apelido carinhoso pra mim assim Eu me sentia Além de ser um lixo Eu me sentia Que nem meu pai dizia Que eu era um câncer na vida dele Eu me sentia um câncer Então eu não tinha valores Eu não tinha caráter Eu não tinha dignidade A minha vida assim se resumia em morte Tanto que muitas vezes eu ficava bêbado Eu convidava todo mundo pro meu enterro E eu falava Pô, você quer ir no meu enterro amanhã? Você quer? Aí batia aquela depressão Eu chorava Já queria bater em todo mundo Já ficava Eu me sentia um lixo Tanto que a maioria das vezes eu chegava carregado em casa Era uma mistura de desespero Revolta Orgulho Era uma mistura de sentimentos Assim que eu falava Eu não sou capaz de administrar a minha vida Eu não tenho responsabilidade de administrar a minha vida Eu sou um péssimo administrador de vida Principalmente da minha E eu falei Não acredito assim Que eu tenha Eu tenho a oportunidade de mudar Eu não acredito que eu possa ser uma nova pessoa Que Deus pode escrever uma nova história pra mim E toda vez que eu saia Foi muitas Inúmeras vezes Gente da igreja Pô, Fernando Vamos lá Vamos lá E na hora Poxa Você O orgulho Lá em cima assim Você fala Não, tranquilo Tô bem Não sei o que Graças a Deus A pessoa ia embora Eu chorava que nem criança assim Porque Poxa É A pessoa foi ali Você via que era uma pessoa Era Deus te estendendo a mão ali E você fala Não, não, tudo bem Eu aguento sofrer mais Uma coisa que Que me marcou muito Muito, muito, muito Foi um dia que eu cheguei em casa assim Quebrei tudo É Tinha umas janelas na minha mãe Quebrei tudo Cortei tudo a mão Poxa, eu quebrei a casa inteira Tanto que minha mãe teve que ligar pro pastor Foi quatro da manhã O pastor foi lá em casa Pra Pra me ajudar assim E eu não lembrava de nada O que tinha acontecido Ele falou comigo Eu falei com ele Eu xinguei todo mundo Xinguei até a esposa dele Nossa, depois pra pedir perdão foi Então Eu xinguei e Agredi meu pai Coisa que eu nunca tinha feito Aquilo pra mim foi Eu fui ao fundo do poço assim Porque eu falei Hoje Ou eu pego uma faca na cozinha e me mato Ou eu vou mudar de vida Tem Que nem o O pessoal fala Tem um fio de cabelo pra você de oportunidade Você quer esse fio de cabelo? No outro dia o pastor me chamou na igreja E conversou comigo E aí ele falou aquilo pra mim Fernando, você aguenta sofrer mais? Tem gente que Já morreu e Clama por essa oportunidade que você tá tendo Você É um escolhido Ele falou pra mim Deus te escolheu Porque se ele não tivesse um propósito na sua vida Você não estaria aqui, concorda? Aí eu parei pra pensar Quantos reválvios já colocaram na minha cara? Quantas armas já apontaram pra mim? Quantos maus já fizeram pra mim? Quantas pessoas já Eu Inúmeras vezes Falei Pois bem Eu quero esse Deus Falei pra ele Cheguei pro pastor Falei Precisava falar muito com o senhor Espera um minutinho Falei o senhor Lembro até hoje Falei pro minha esposa Falei Eu sentei na cadeira Falei O senhor pode Fazer o que o senhor quiser Eu só Não saio daqui Enquanto eu não falar com o senhor O senhor pode chegar aqui meia-noite Eu vou estar sentado do jeito que eu tô aqui Beleza Deu Vinte minutos depois Ele veio Pode falar Vem cá Fernando Me atendeu na sala Eu não vim pra falar Vim pra fazer Eu vim entregar minha vida hoje pra Deus Falei pra ele Eu vim me batizar E eu quero morrer hoje Desculpa E eu falei assim Eu vim morrer Pra mulher Pra bebida Pra droga Pra tudo Não quero mais nada Eu não quero ser famoso Se eu tiver que ser famoso pra alguém Eu quero ser famoso pra Deus Quero que Deus me chame pelo nome Entende? Aí fui me batizei Eu tenho muitas tatuagens no corpo Tenho perna esquerda fechada Tenho as costas fechadas E nenhuma dessas conquistas Que eu achava que eu tinha Me trouxe o prazer que eu tive Naquele momento Me senti lavado Porque o pastor falava pra gente Você acha que Você bebe em copo sujo? Você bebe água em copo sujo? Aí a gente respondia Não Então por que Deus tem que beber? E eu larguei tudo Falei Eu não quero mais nada Nada Quero focar em Deus Agora que minha parte é com Deus Eu via testemunho Eu tive Eu recebi o Espírito Santo Eu tive encontro com Deus Eu isso Eu aquilo Eu falava Eu quero isso aí Eu falava Eu quero isso em mim Eu quero que as pessoas olhem pra mim Veja Deus Eu quero que as pessoas Quando eu abri a boca As pessoas olhem e falam Nossa Deus é com ele Deus tá nele Eu quero esse Deus também E toda minha oração era Deus eu quero ser uma ferramenta Eu quero ser lapidado Eu quero ser esculpido Deus me ajuda Deus assim Aí Vinha o Bispo Macedo Eu falava A palavra do Bispo Macedo E aquilo Aquilo vinha assim É Como uma uva Vamos dizer assim Aquilo vinha Era bom pra mim Eu me edificava num grau Aí eu ouvia os testemunhos Aí eu recebia o Espírito Santo Eu isso e aquilo E eu ficava Eu falava O meu é o próximo O meu é o próximo Vinha o máximo de vezes na igreja que eu pudesse O máximo de vezes E podia ser Segunda-feira Congresso pro sucesso Eu tava ali O pastor falava Levante só as mãos Eu tava buscando o Espírito Santo ali Você que quer ficar rico O Espírito Santo O nome de Jesus O Senhor é minha riqueza Então ia nessa linha Terça-feira Cura Ai Espírito Santo Eu preciso curar minha alma E ia nessa Sempre buscando o Espírito Santo Falei pra Deus Deus eu vou Encher as paciências do Senhor Mas eu não sossego Enquanto eu não tiver O meu encontro com o Senhor Eu vinha na Na terapia Venho inclusive Na terapia do amor E o bispo Cucato Falou que a gente Tinha que fazer o primeiro Teve aquele propósito Juntamente da tábua Sobre Abacuque Que Deus pediu pra ele escrever A visão dele na tábua E a minha primeira visão Escrito É Era que eu queria ter O caráter de Deus Através do Espírito Santo E eu fui lá Escrevi Deus Eu quero o caráter de Deus Através do Espírito Santo E não escrevi mais nada Embaixo Porque se eu tivesse Que escrever alguma coisa Embaixo Já seria com o Espírito Santo Essa era a minha fé Fé é tudo né A fé É fé Cheguei na minha família Tava todo mundo Falei Reúnei todo mundo aqui Vem aqui Pai, mãe, Silvia e Marina Falei Dia 26 eu preciso de vocês Na igreja Eu não tô convidando Pra participar de uma reunião Tô chamando vocês Pra minha formatura Eu chamo eles Pra minha formatura Mas não falei Qual que era a minha formatura Porque eu tava Eu tava na fé Que eu ia me formar Pra Deus Era essa fé Que eu queria Era essa fé Que eu tava vivendo E eu não sentava Menos que o Espírito Santo Na minha vida Em mim Porque eu falava Minha boca já abriu tanto Pra ferir as pessoas Pra magoar minha esposa Minha mãe Minha família As pessoas que me rodeavam Eu quero esse Espírito Porque minha boca Tem que abrir Quando minha boca abrir Tem que sair coisas boas Tem que sair coisas Pra edificar Pra salvar as pessoas Trouxe meu pai Que ele nunca vai Na igreja Meu pai Tudo bem eu vou Aí eu falei Não vou duvidar não Tá bom pai Obrigado Mãe tal isso Silva aquilo Marina não marca nada Eu preciso de vocês É a minha formatura E na hora da busca Eu Sabe quando você Se sente abraçado assim Nenhuma mulher Que eu saí no mundo Nenhuma É Fama que eu tive Nenhum dinheiro que eu ganhei Ganhei muito dinheiro Nenhum dinheiro que eu ganhei Nada Nem ninguém Nem dinheiro Nem fama Nem Nada 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 Se superava Se igualava aquilo De ter aquele acolhimento O bispo falou Fez oração Determinando o derrubamento Assim E eu fechei o olho Dobrei o joelho Assim E sabe quando o senhor fecha o olho E parece que É o bispo falando no seu ouvido aqui E Deus de pé levantando você E aquilo Sabe Tem muita gente que acha Quando a gente vai Ter o batismo com o Espírito Santo Vai entrar alguns anjos Com uma corneta Se falar alguma coisa Você Não É razão total Não é emoção nenhuma Se alguém acha que Eu fiquei arrepiado Não É razão Não é emoção É razão Quando veio o Espírito Santo Assim Que eu falei Deus é É Não tem dúvida alguma O Espírito Santo Será Não O Espírito Santo fala Sou eu Porque se eu falar pro senhor hoje Eu não tenho Espírito Santo Vem uma repreensão tão forte em mim assim Que eu Não sei o que eu faço Falei Deus eu quero estar morrendo desse poder Que Eu falo aqui Recebereis poder e autoridade Quando descer sobre vós o Espírito Santo E quando veio aquilo Poxa minha irmã Eu tô com dor de cabeça Dá mal aqui vamos orar E orar tá bem Vem aqui Mãe na fé isso Pai na fé Então eu comecei a ter os olhos de Deus Eu achei a minha verdadeira vontade A minha vocação era aquilo Fernando mudou Eu só continuo o mesmo RGCPF Hoje eu sou servo Hoje eu sou servo É É Engraçado dizer isso Porque eu não via mais saída pra mim É Eu sou muito grato por Deus Tudo que Deus fez por mim Tudo, 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 tudo É Hoje eu sou o altar da minha casa Entende? O que antes eu era o mais desprezado Hoje eu sou o altar da minha casa Hoje eu dou a mão pra minha esposa pra dormir Oro, entrego o meu dia Oro pelas minhas pessoas As pessoas falavam Poxa Fernando Você ficava jogado no chão lá Falando que era uma lombada Para as pessoas passarem em cima de você Olha o seu semblante Até seu semblante mudou Eu tinha a olheira que vinha na bochecha Eu só sabia chorar e xingar E hoje não Hoje eu tenho paz Hoje eu tenho um Deus dentro de mim Hoje eu tenho felicidade Então, hoje acima de tudo Eu sou um ganhador de almas É isso que eu A minha maior realização Não tem fama no mundo Não tem dinheiro no mundo Não tem mulher no mundo Não tem nada Nem ninguém Que tira o prazer O gozo na alma De teu Espírito Santo Pois é, minha amiga e meu amigo Você notou Uma coisa que ele falou De tudo que ele falou O que ficou mais forte Pra mim Foi quando ele chamou Depois de ter sido batizado nas águas Ele foi Reuniu a família e disse Vocês Estão convidados A irem comigo Na igreja Para a minha formatura E ele não explicou Que tipo de formatura A formatura É o recebimento do Espírito Santo O selo Do Espírito Santo Quer dizer Ele estava tão seguro Tão firme Tão convicto Que ele levou Os seus entes queridos Para verem A transformação Que Deus Iria fazer na vida dele E aconteceu E é isso que tem que acontecer Você tem que sair de casa Minha amiga E meu amigo Com essa convicção Com essa certeza Se tiver dificuldade Para chegar na igreja Seja hoje Ou amanhã Por maiores que sejam as dificuldades Ainda assim serão mínimas A compensação será imensa Porque quando a gente encontra Facilidade para chegar na igreja Então vai haver mais dificuldade Para receber o Espírito Santo Mas quando a gente encontra Mais dificuldade para chegar na igreja Vai haver mais facilidade Para você receber o Espírito Santo Porque aí a fé Vai estar a flor da pele Entende o que eu estou falando? É isso aí Venha preparada Preparado Venha determinado Venha com pensamento fixo E o Espírito Santo Vai vir ao seu encontro Vamos assistir Testemunho da Figueira Santa De pessoas que foram batizadas Com o Espírito Santo Meu nome é Verônica Eu vim de uma infância muito conturbada E a minha família tinha problemas No casamento dos meus pais Ele era muito assim Nervoso e ciumento também Ele tinha muitos ciúmes da minha mãe Então isso que conturbava Minha mãe não podia sair de casa Não podia cortar um cabelo Não podia fazer nada Isso gerava dentro de mim Nunca querer me casar Eu tinha medo de me casar E aconteceu a mesma coisa Uma festa que eu fui E eu conheci o meu esposo Aí depois começamos a namorar E infelizmente aconteceu a mesma coisa Que acontecia com a minha mãe O meu marido também era muito ciumento E eu vivia as mesmas condições da minha mãe Então a gente não podia sair Quando saía junto Ele sempre me cercando Não podia falar com ninguém Não podia atender ninguém em casa Até com os parentes mesmo Eu já vinha de uma denominação católica A família toda era E eu seguia isso E casei numa igreja católica Tudo E batizei os filhos na igreja Mas eu não me sentia feliz Então eu procurava a minha felicidade Eu sabia que Que Deus tinha essa felicidade pra mim Queria ser feliz, né? E que a gente tivesse muita união Que quem não tive na minha vida de infância Que eu tivesse passado isso pros meus filhos Então eu tinha uma vontade de ter uma empresa, né? Sempre tive vontade Meu pai também era empresário E eu tinha esse tino de empresário Então eu queria fazer alguma coisa maior E meu marido trabalhava numa repartição pública E a gente tinha dificuldades financeiras, né? Muita dificuldade Mas ele não tinha essa visão E eu tentando de um lado Mas ao mesmo tempo ele me opoldava Não me deixava fazer, né? O meu trabalho Os filhos já menores E a gente sem condições nem financeiras Nem condições pra trabalhar Nem condições psicológicas Então aí chegou um momento que eu falei Não, eu acho que vai ter que sofrer a vida inteira Não tem, né? Não tem como eu continuar vivendo desse jeito Mas eu também acho que não tinha mais solução Mudando, né? Os canais de televisão Eu vi realmente um testemunho E era da Igreja Universal E eu comecei Porque as pessoas falavam muito daqui e dali, né? Mas eu não dei ouvido Eu comecei a assistir a programação Porque eu já tinha ido várias denominações E nada tinha resolvido Comecei a conhecer Aí eu ia conhecer num domingo Depois eu fui numa segunda Depois eu fui... Fui indo Todos os dias eu queria saber mais Eu tinha sede, né? E lá explicando Começaram lá Eu vi a explicação De que outras denominações eu não via, né? A prioridade era o Espírito Santo Então foi aí que eu falei Eu estou no lugar certo Agora eu estou no lugar certo Eu comecei a prestar bem atenção nas reuniões, né? E em uma das explicações que deu Eu vi a prioridade do Espírito Santo Que ele, na minha vida Ele ia realizar todos os meus sonhos E com ele eu conseguiria realizar meus sonhos, né? Também até de abrir minha empresa De ter a concordância do meu esposo Então tudo que seria pra acontecer, pra dar certo Seria com o Espírito Santo E sem ele eu, na força do braço Eu não ia conseguir nada Eu ajoelhei e fui fazer uma oração Meu esposo estava trabalhando nesse dia Estava de serviço à noite E eu ajoelhei lá e fiz minha oração Aí nessa oração eu comecei a se preencher Fui buscando e realmente recebi o Espírito Santo Era a minha vida com a vida de Deus Então o que eu tinha, eu não tinha muita coisa Eu não tinha assim, mas o que eu tive Eu me lancei no altar Então quando chegou essa campanha maravilhosa da Fogueira Santa, né? Que realmente eu comecei a entender Porque tendo o Espírito Santo você consegue entender, né? E foi aí que eu dei toda a minha vida Eu me entreguei totalmente a Deus E quando eu desci, né? Do altar Eu, logo quando eu olhei Meu esposo já estava também Porque ele ia às vezes me seguir na igreja Pra saber se eu estava indo mesmo na igreja E nesse dia ele também se lançou, né? Ele também conheceu a Deus Ele também se converteu nesta época Foi na mesma semana que eu tinha descido do altar Meu esposo estava lá também Aí eu comecei a ver um homem, assim Que poderia me entender mais, né? Começou a compreender Começou a ter mais diálogo Porque a gente não tinha Aí já começamos a ver a transformação O relacionamento da família ficou muito bom E ao mesmo tempo Quando ele adquiriu uma empresa Ele logo também me deu uma de presente particular Eu tive o meu próprio comércio E ele deu essa empresa de presente pra mim Temos uma empresa de hidráulica E uma empresa de zeladoria patrimonial E eu também tenho trabalho com produtos importados, né? Adquiri também uma franquia Aí adquirimos os automóveis Carros de passeio, né? Temos também carros dos transportes também da empresa Aí temos van, ônibus Nós temos a nossa casa, né? Própria Temos também uma chácara, né? Que adquirimos O Espírito Santo tem muita importância na minha vida Por ser... Direcionar toda a minha vida Eu não consigo fazer nada sem antes perguntar a Deus, né? Porque ele é tudo na minha vida Então eu procuro saber Eu não faço nada sem ter realmente a direção de Deus O Espírito Santo pra mim é muito importante Sem ele eu não sou nada Elias no Carmelo Os profetas de Baal desafiou Sacrifício no altar ofereceu Com o fogo do Espírito Deus lhe respondeu Somente o revoltado sacrificará Porque ele não aceita se curvar Uma atitude é o que Deus quer Um sacrifício pela fé Somente assim Deus responderá O sobrenatural acontecerá O Deus de Elias não morreu Ele vai cumprir o que prometeu Vida por vida Vida por vida Tudo ou nada Assim Elias Foi para o altar Vida por vida No Monte Carmelo No Monte Carmelo O Espírito Santo vai fazer Tô que crer Tô que crer Tô que crer Fonte de vida Fonte de vida Somente o revoltado sacrificará Somente o revoltado sacrificará Porque ele não aceita se curvar Uma atitude é o que Deus quer Um sacrifício pela fé Somente assim Deus responderá O sobrenatural acontecerá O sobrenatural acontecerá O Deus de Elias não morreu Ele vai cumprir o que prometeu Vida por vida Tudo ou nada Vida por vida Assim Elias Foi para o altar Vida por vida No Monte Carmelo O Espírito Santo vai fazer Tô que crer Fonte de vida Vida por vida Tudo ou nada Tudo ou nada Assim Elias Foi para o altar Vida por vida Vida por vida No Monte Carmelo O Espírito Santo vai fazer Tô que crer Fonte de vida 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 Tomar decisões na vida Não é tarefa fácil A vida sempre sugere muitas opções Sem você perceber Coisas e pessoas estão orientando a sua vida Seja em conselhos Tecnologia Site de busca E o que você tem encontrado Mais dúvidas A palavra de Deus É uma bússola E um verdadeiro manual Para a nossa vida E toda quarta-feira Aprendemos como extrair As bênçãos que nela estão prometidas Começando pela maior E principal promessa O recebimento do Espírito Santo Quando você casar com Deus O Deus de Abraão De Isaac De Israel Vai fazer morada em você Imediatamente E você será feliz Participe da Escola da Fé Toda quarta-feira Às 15 e 20 horas No Templo de Salomão Ou em uma Igreja Universal Do Reino de Deus Meu nome é Rubênia Vaz de Lima Sou professora aposentada Eu tinha muitas notícias Que eram terríveis A respeito do Bispo Macedo A respeito do que se pregava lá dentro A respeito do que se passava dentro da igreja Eu escutava falar muito Que o Bispo Macedo Todos os bispos, pastores Que estavam lá dentro Eram ladrões Apesar de ouvir sobre curas Sobre milagres que aconteciam Pessoas que deixavam de beber De fumar De usar drogas Eu ainda achava que Nada disso acontecia Pra mim Isso era tudo charlatão Ele seria um charlatão Como era dito antes Aí eu ficava indignada com tudo isso Porque como uma pessoa Pode enganar Tirar Até o que a outra pessoa Não tem Chegar a ponto de tirar O bem de outra pessoa Enganando Dizendo que ela vai Se liberta Que o filho vai sair da cadeia Que o marido vai parar de beber Como isso? Eu e o meu marido A gente tava Uma vida assim Totalmente Detonada Arrasada Viciada Eu e meu esposo Em álcool Cigarro E jogos Eu tava a ponto de me separar Porque Como eu era viciada Em álcool Meu esposo também Eu chegava a bater no meu esposo A gente brigava Eu batia nele Eram brigas Todos os dias Quando a gente estava dentro de casa Fora de casa Não tinha briga Mas dentro de casa Eram brigas Que não acabavam mais Por fora Uma pessoa alegre Mas por dentro Eu era uma pessoa Totalmente Triste Uma pessoa que não tinha vida Quem olhava pra mim Eu tava sempre rindo Eu tava sempre brincando Mas ninguém sabia O que eu passava por dentro Ninguém sabia O que eu tinha O que eu era A pessoa que tinha por dentro de mim Uma pessoa falsa Uma pessoa totalmente falsa Que... Que não tinha perspectiva Não tinha mais um objetivo de vida Era trabalhar Porque tinha que trabalhar Era andar Porque tinha que andar E... Essa pessoa Me convidou pra ir Pra Universal Era a dona do quiosque E o esposo dela Eles eram donos de lá Comecei a participar das reuniões de domingo E de quarta-feira Eu comecei a ver que tudo aquilo Que eu escutava antes Que... Que me falavam Que eu via Na televisão Que eu lia Em jornal Em revista Era totalmente diferente E foi O que... O que ele me falou A senhora vai encontrar aqui O que a senhora nunca teve Então... Deu pra comparar O que eu Ouvia lá fora E o que eu comecei A ter lá dentro A minha vida foi... Começando a ser transformada De uma tal maneira Eu já não era mais a mesma pessoa Eu já não era mais a mesma pessoa Nervosa A pessoa... É... Irritada O cigarro pra mim Já... Já... Era uma coisa que não fazia parte de mim Eu comecei a ser uma pessoa Que dava valor pra vida Eu queria muito ter o Espírito Santo Eu queria muito Eu... Eu... Brigava comigo Brigava com o mundo Pra ter o Espírito Santo Fui numa reunião de domingo E nessa reunião Eu busquei Como eu nunca busquei Na minha vida Porque... Nesse dia Eu não ia sair de lá Sem ter o Espírito Santo Eu tive a certeza absoluta De que ele tava dentro de mim De que ele... Tinha tomado posse Da minha vida Depois que eu fui batizada com o Espírito Santo A minha vida mudou totalmente Foi transformada totalmente Eu me vi uma outra mulher Uma outra esposa Uma outra profissional Meu marido ele é uma pessoa Que... Que me compreende Eu compreendo meu marido Um completa o outro É... É totalmente diferente Aquela pessoa que batia Porque eu batia no meu marido Hoje não Hoje eu sou uma pessoa carinhosa Uma pessoa que dou atenção Pro meu marido Pro meu filho Pras coisas de dentro de casa Que eu não ligava Se eu não tivesse ouvido Nenhum tipo de notícia Podia até ter ouvido Mas... Bastava eu acreditar ou não E naquele tempo eu acreditei Se eu não tivesse acreditado Naquelas fake news Que eu acreditei Eu teria entrado E ido antes Pra Universal E a minha vida eu tenho certeza Que tinha sido transformada Muito tempo antes Eu desafio você Que não acredita Que acha que na Universal É tudo mentira Eu desafio você aí E provar Que a tua vida pode mudar A Fogueira Santa de Israel É a maior campanha de fé Para a transformação da história da sua vida Uma campanha baseada na Palavra de Deus No mês de dezembro Vamos juntos ao Monte Carmelo Um lugar de decisão Foi nesse monte Que Elias desafiou os profetas de Baal Dizendo Então Invocai o nome do vosso Deus E eu invocarei o nome do Senhor E há de ser que o Deus Que responder por meio de fogo Esse será Deus Então caiu o fogo do Senhor E consumiu o holocausto E vendo todo o povo Caíram sobre seus rostos E disseram Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Nos dias de hoje Não será diferente Deus irá descer E transformará a sua história Começando pela maior conquista O Espírito Santo O maior tesouro Que eu conquistei Que eu tenho hoje É o Espírito Santo O batismo com o Espírito Santo É momento de decisão É vida por vida Fogueira Santa de Israel O desafio da fé No Monte Carmelo Procure hoje Uma Universal E saiba como participar Pois é A Fogueira Santa de Israel Fundamenta-se Na passagem da Palavra de Deus Na passagem da Palavra de Deus Da mesma forma Como fez O profeta Elias E o Deus E o Deus que descer com fogo Esse é o verdadeiro Deus Mas bispo Como é que eu posso participar Dessa fogueira santa Se descer fogo sobre mim Eu vou morrer Veja só minha amiga Deus desceu fogo Sobre o sacrifício Apresentado a ele Mas antes de apresentar O sacrifício O profeta Elias Arrumou Consertou Reparou O altar de Deus Depois Que ele reparou O altar de Deus E colocou O sacrifício animal Ali em cima Do altar Aí Deus desceu Em forma de fogo Porque Deus é fogo Consumidor Então É isso que tem que acontecer Essa fogueira santa É para descer o fogo Do Espírito Santo Na sua vida Essa fogueira santa É para que você Venha mudar de vida Não é para você receber Minharia Minharia não Mispinharia não Não é para você receber Uma bençãozinha aqui Uma bençãozinha ali não É para você ser A própria benção Para você ser A própria benção A própria fonte Para que então Deus seja glorificado Na sua vida E através da sua vida É isso que nós queremos Vamos assistir mais um testemunho De Da pessoa que foi batizada Selada com o Espírito Santo Veja o que a pessoa era E o que ela é Agora O meu nome é Caroline Eu tenho 25 anos Os meus pais brigavam De soco e pontapé Às vezes tinha até faca no meio E isso assustava muito a gente E quando tinha uma festa de família Eu tinha muito medo do meu pai Muito medo Porque Eu não sei o que acontecia A cabeça dele virava E ele começava A empurrar a gente A colocar minha mãe Para fora de casa O amor de família Ao mesmo tempo que a gente Estava sorrindo Dentro do meu coração Ainda tinha medo do meu pai virar Eu tinha medo da minha mãe Provocar o meu pai também Então eu resolvi sair de perto Peguei minhas coisas de madrugada E fui embora E aí meus pais ficaram Super desapontados comigo Porque nunca faltou nada Eu sempre trabalhei Estudei Mas as outras coisas a mais Que eu queria Nunca me faltou nada E foi aí Que eu comecei A ir para festas E usar droga Comecei a fumar cigarro Mas aí eu preferi Trocar o cigarro pela maconha Então eu fazia o meu maço De cigarro Só que cheio de maconha Eu comecei a usar lança Bala Bala Doce Tudo E assim Em excesso Tinha a noite que eu tomava umas seis Quatro Me sentia muito sozinha Muito sozinha Um nada Um lixo de pessoa Sempre feia Sempre Me achando mal arrumada Me achando inferior Então eu desconfiava de tudo E de todos Através de uma amiga Eu conheci o meu marido Uma amiga em comum Né E No momento que a gente se conheceu A gente parou de frequentar muitos lugares Que Que fazia a necessidade Que gerava a necessidade De a gente usar as drogas Então nós deixamos de usar as drogas E começamos a beber Então de segunda a segunda Nós estávamos bêbados Mas não era bêbado Era muito bêbado Eu achava que As sensações e as emoções Que eu gerava na minha vida Elas que iriam curar a minha depressão Então eu tomava Cheguei a um ponto de tomar quatro Três remédios pra dormir Porque eu não conseguia Porque quando eu deitava Eu tinha que ficar com a luz acesa Porque eu via vultos Eu ouvia vozes Gente correndo no corredor Gente gritando Quando eu abri a porta Não tinha nada Porque não tinha ninguém ali Então Falei Eba Eu tendo uma filha A minha depressão vai ser curada Porque eu sou vazia Então o filho Ele preenche a vida de uma mulher Eu tive minha filha com 21 anos Eu comecei a ver Que Minhas amigas saiam Todo mundo saia Meu marido me ignorava Aí eu comecei a ter raiva da minha filha Olhava pra ela e pensava Você tomou a minha vida Eu falava Sai daqui Eu empurrava ela Eu não queria ela perto de mim Eu não queria Eu não tinha amor Não tinha vontade de fazer nada Foi um momento de muita frustração Foi por isso que eu queria eliminar todo mundo Eu queria eliminar ele da minha filha E eu queria eliminar a minha filha Porque eu queria começar tudo de novo Pra ver se eu ia acertar Eu achava que eles eram os problemas da minha vida Então eu peguei tanta mágoa do meu marido Que eu não enxergava o rosto dele E eu vi que eu tava agindo com a minha filha Falando até coisas Que o meu pai falou pra mim Quando eu era criança Quando foi num dia Esse dia foi o fundo do poço Quando a minha filha acordou gritando Gritando muito A noite E eu tinha acabado de ver um vulto saindo do meu quarto E ele entrou no dela E eu fui ver Ela tava toda machucada Toda arranhada E aí isso acontecia quase toda noite E aí chegamos na casa da minha mãe Ela falou pra minha mãe Vó Eu estou vendo um monstro Um monstro muito feio E ela descreveu esse monstro Quando a minha mãe descreveu Era o mesmo que eu via Eu falei Não é mentira Não é coisa da cabeça dela Ela está ficando perturbada Como eu sou Mas enquanto Eu sozinha estava sendo perturbada Eu aguentava Porque eu era perturbada desde pequena Eu via a mesma coisa Eu falava com a mesma coisa Era um inferno a minha vida Eu comecei a ficar preocupada Comecei a enxergar as coisas de uma forma diferente E minha mãe Meu pai O meu irmão Indo na igreja Buscando por mim Jejuando Orando Fazendo campanhas Lutando pela minha vida Pela minha família E aí No segundo Aí eu fui no domingo Fui na quarta Fui na sexta Os meus olhos Começou a se abrir Chegamos em casa Eu olhei pra ele assim E falei Que saudade de você Nossa que saudade de você Que saudade Eu só sabia falar isso E ele olhou pra mim E falou Que saudade de você também Como eu te amo E a gente só começou a falar A gente não se beijar né Mas a gente só começou a se abraçar A se sentir E aí eu lembro Que eu falei Senhor Eu ponho a minha vida Nas tuas mãos A minha família O meu casamento O meu esposo Eu ponho tudo E eu ia na igreja Ia certinho Não faltava um dia Me sacrificava E aí eu falei Meu Senhor Meu Deus E naquilo Naquele momento As pessoas falando A música de fundo Se apagou E eu falei Meu Senhor Senhor A partir de hoje A partir de hoje Nada Nem ninguém Vai ficar entre o nosso amor Nada E foi ali naquele momento Com essa palavra tão simples Que o Espírito Santo desceu sobre mim Nesse exato momento Foi nessa frase Eu nunca vou me esquecer Porque foi a frase mais importante da minha vida Mais importante do que o meu sim Do meu casamento Você sente naquele momento Que você vai viver o resto da sua vida feliz Eu queria fazer com que todo mundo sentisse Tudo aquilo que eu estava sentindo Tudo Porque não existe sensação melhor E aí eu cheguei na minha casa E falei Bom, agora é pra valer E eu comecei A cuidar da minha casa A fazer questão de estar perto do meu marido A conversar A respeitar ele O tempo dele O jeito dele A olhar os meus pais De forma diferente A cuidar das pessoas Onde eu pisar Onde eu estiver Se eu puder salvar uma pessoa Mostrar que Deus salva a vida dela Que tudo aquilo que ela sonhou Pra vida dela não é nada Que Deus é tudo Ele vai te dar tudo Tudo Até Ele vai te dar coisas que você nem imagina Eu vivi Eu descobri o que é viver O que é amar O que é cuidar Quando eu tive o meu batismo com o Espírito Santo Pois é Magnífico né Testemunho Dessa jovem É magnífico Porque Ela via vultos Depois a filha dela Ela também via o mesmo vulto Ela vivia no inferno Depressiva Etc, etc Até que Um dia Teve encontro com Deus Recebeu o Espírito Santo Puxa vida Como é que a gente pode É Eu sei que A gente não tem condições de convencer ninguém Que o Espírito Santo é a única saída Mas eu gostaria de ter palavras Para expressar Exprimir Para as pessoas O quão glorioso É o recebimento do Espírito Santo Você quiser Minha amiga Meu amigo Você tem que fazer O que essa menina fez Ela Simplesmente Se intrigou Ela sacrificou A sua família Ela sacrificou A sua vida Ela sacrificou Tudo Tudo, tudo E então O Espírito Santo Veio E a recebeu O fogo desceu Quando ela Sacrificou Vamos falar com Deus Agora Em seu favor Eleva os meus olhos Para os montes De onde me virá O socorro O meu socorro Vem do meu Senhor Que criou os céus E a terra Não deixará que o teu pé Teu Pai querido e amado Em o nome Do teu Santíssimo Filho Jesus Cristo Nós entramos na tua presença E te damos graças Te glorificamos Te agradecemos Por esse privilégio Não é um privilégio De todos Mas um privilégio De poucos E nós Que te invocamos Neste momento Sentimos-nos, Senhor Agraciados Por esta fé Que o Senhor Nos deu A certeza A convicção De que o Senhor Ouve a nossa oração Meu Pai amado e querido Eu não venho Como só ia acontecer Pra te pedir Pra te pedir Por mim Embora eu precise Mas eu venho Pra te pedir Por essa criatura Que me ouve Nesse momento Desesperada Aflita Depressiva Nervosa Atribulada Com vontade De se matar Pessoa infeliz Pessoa desesperada Ó meu Pai Eu te peço Por aqueles Que tem sede Fome Da tua presença Eu te peço Por aqueles Que estão interessados Verdadeiramente Em mudar De vida Em ter uma nova chance Começar uma vida nova Zero Zero a tudo Que passou E começar tudo Do zero A partir de agora Então eu te peço Meu Pai Desça sobre todos Todos os que nos ouvem Todos E faça A tua obra Na vida delas Assim como o Senhor Fez na minha Faça Meu Pai Descer Sobre essa criatura Que te almeja Que te quer Para que então Ela venha ser A tua glória Neste mundo Em nome do Senhor Jesus E quem crê diga amém E graças a Deus Se atentamente Ouvir a Deus E os mandamentos Seis Obedecer O Senhor Meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Eu não correrei Atrás de bênçãos Sei que elas Sei que elas Vão me alcançar Onde eu colocar A planta dos meus pés Deus quer fazer de você A própria bênção Minha amiga e meu amigo Não interessa O que você foi E fez O que você é Mas o que importa É o que Deus quer fazer Na sua vida E se você Concordar com ele Você colocar o restinho De força De energia Que você tem aí Colocar no altar O poder O todo poderoso O Espírito Santo Vai vir sobre você Em forma de fogo E fará de você Uma nova criatura Você vai começar tudo do zero Amanhã nós estaremos aqui de volta Que Deus abençoe a todos Em nome do Senhor Jesus Até lá Bendito serei Na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz Será a voz de Deus Bendito serei No campo Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu obedecer A sua voz Se atentamente ouvir a Deus Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos teus Obedecer O Senhor meu Deus O Senhor meu Deus Me exaltará Sobre todas as nações Onde eu passar Onde eu passar Eu não correrei A vida de Deus Oh Deus Sei que elas vão Me alcançar Onde eu colocar A planta dos meus pés Sei que a sua bênção Me encher Benção Me encher Benção Me encher Benção Me encher